Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do décimo capítulo da obra, A Casa do Penhasco, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E havendo um livro ou um conto que você queira ouvir aqui no canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Tudo bem? Dito isso, fique agora com o décimo capítulo da obra. Capítulo 10 O Segredo de Nick O sol brilhava lá fora quando acordei. Poirot ainda estava sentado no mesmo lugar da noite anterior. Sua postura também continuava idêntica, mas seu rosto agora tinha um ar diferente. Seus olhos reluziam com aquele estranho brilho felino que eu conhecia tão bem. Endireitei-me com algum esforço na poltrona, sentindo o corpo rígido e dolorido. Dormir sentado não é algo muito recomendável na minha idade. Por outro lado, isso me trouxe pelo menos um efeito positivo. Não acordei com aquela agradável sensação de sonolência, mas sim com minha mente tão ativa quanto antes de ter caído no sono. — Poirot! — exclamei. — Você teve uma ideia? Ele acenou a cabeça. Em seguida, inclinou-se para a frente e bateu na mesa. Responda-me essas três perguntas, Restens. Por que Mademoiselle Nick vem dormindo mal ultimamente? Por que ela comprou um vestido de gala preto e não gosta dessa cor? E por que ela disse não tenho mais por que viver agora ontem à noite? — Fiquei sem reação, estranhando o propósito daquelas perguntas. — Responda as perguntas, Restens. Responda! — Bom, quanto à primeira, ela disse que tem andado meio preocupada. — Precisamente. — Com o que ela estaria preocupada? — Quanto ao vestido, bom, todo mundo gosta de variar às vezes. — Para um homem casado, você me parece entender muito pouco da psicologia feminina. Se uma mulher acha que não fica bem de preto, ela jamais usaria um vestido dessa cor. — Por último, bom, acho que foi só algo natural que qualquer um diria depois de um choque como aquele. — Não, mon ami. Aquilo não foi nada natural. — Ficar horrorizada pela morte da prima, culpar-se pelo ocorrido, sim, isso foi muito natural, mas aquela frase não. — Ela falou da vida com um desapego como se já não tivesse mais nenhum interesse em viver. — Até então, ela nunca tinha mostrado esse tipo de atitude. — A princípio, ela quis passar uma postura forte, mas essa fachada desabou e ela acabou mostrando medo depois. — Sim, medo, veja bem, porque ela tinha uma vida boa e não queria morrer. — Agora, desapego à vida? — Não, nunca. — Até a noite passada, isso nunca tinha vindo à tona. — O que temos aqui, Hestings, é um caso de mudança psicológica. — E isso é muito interessante. Afinal, o que teria causado essa mudança? — O choque pela morte da prima? — Será? — Talvez ela tenha dito aquilo pelo choque. — Mas e se essa mudança aconteceu antes disso? O que mais poderia levá-la a mudar de ideia, sim? — Acho que nada. — Pense, Hestings, use sua massa cinzenta. — É sério? — Quando foi que pudemos observá-la direito pela última vez? — Bom, acho que foi durante o jantar. — Exatamente. — Depois disso, nós só a vimos recebendo os convidados, dando as boas-vindas, sempre com uma atitude meramente formal. — E o que aconteceu quando já estávamos terminando o jantar, Hestings? — Ela saiu para atender o telefone? — Falei. — À la bonne heure, você finalmente chegou onde eu queria. — Ela saiu para atender o telefone e demorou-se para voltar. — Uns vinte minutos, pelo menos. — Isso é muito tempo para uma simples ligação. — Quem teria falado com ela pelo telefone? — Sobre o que eles conversaram? — Ela realmente foi atender o telefone? — Precisamos descobrir o que aconteceu nesses vinte minutos, Hestings. — Estou certo de que isso nos levará até a pista que estamos procurando. — Você acha mesmo? — Maui! Maui! — Eu venho dizendo esse tempo todo que a mademoiselle está nos escondendo alguma coisa, Hestings. — Ela não imagina que isso tenha qualquer conexão com o assassino, mas eu, Hércules Poirot, enxergo mais longe. Deve, sim, haver alguma conexão. Sempre soube esse tempo todo que havia alguma coisa faltando. Caso contrário, tudo estaria muito claro para alguém brilhante como eu. — No entanto, como esse caso não me parece nada claro, e bem, essa incógnita só pode ser a peça-chave para a solução do mistério. — Sei que estou certo, Hestings. Só preciso descobrir as respostas dessas três perguntas. — Assim que eu souber, tudo começará a se esclarecer. — Bom, falei espreguiçando-me. — Acho que preciso tomar um banho e fazer a barba, então. Depois de me lavar e trocar de roupa, já estava me sentindo muito melhor. As dores e o cansaço pela noite mal dormida, por fim, passaram. Desci achando que uma bela xícara de café quentinho poderia revigorar o resto das minhas forças. Dei uma rápida olhada no jornal, mas poucas notícias chamaram minha atenção. A não ser pela confirmação oficial da morte de Michael Satton. Havíamos perdido mesmo aquele intrépido piloto. Fiquei pensando se a edição do dia seguinte traria manchetes dizendo — Jovem é assassinada durante queima de fogos. — Tragédia misteriosa, bala Saint-Louis ou algo assim. Eu tinha acabado de terminar o café quando Frederica Rice veio até minha mesa. Ela estava com um vestidinho marroquino preto simples de gola plissada branca e sua beleza me pareceu mais evidente do que nunca. — Queria falar com o Monsieur Poirot, Capitão Hastings. Sabe se ele já acordou? — Hum, podemos. — Vamos subir agora mesmo? — Falei. — Ele deve estar no nosso quarto. — Obrigada. — E a senhora? — Perguntei enquanto nos retirávamos. — Espero que não tenha dormido muito mal esta noite. — Foi um grande choque — disse pensativo. — Mas claro, eu mal conhecia aquela pobre moça. — Seria muito pior se tivesse sido Nick. — A senhora nunca a tinha visto antes? — Só uma vez em Scarborough. Ela apareceu com Nick para almoçar. — Acho que os pais dela vão ficar muito abalados. — Falei. — Sim, é terrível. — No entanto, disse isso com um ar bastante impessoal. — De fato, ela me parecia ser uma pessoa um tanto egoísta, alguém que não se deixava afetar muito por qualquer coisa que não se referisse diretamente a ela mesma. — Poirot também já tinha acabado de tomar seu café e estava sentado lendo o jornal. — Ele se levantou e cumprimentou Frederica com sua costumeira cortesia francesa. — Madame? — disse. — Enchanté. — Poirot puxou uma cadeira para ela. — Ela o agradeceu com um leve sorriso e se sentou, apoiando suas mãos nos braços da cadeira, com as costas muito retas e os olhos fixos à frente, sem dizer nada a princípio. Sua postura calada e indiferente chegava a ser um pouco intimidadora. — Escute, Monsieur Poirot. — Começou por fim. — Sem dúvida, imagino que o triste incidente da noite passada deva estar ligado a todo este caso. O verdadeiro alvo do ataque deveria ter sido Nick, não é? — Sem dúvida alguma, madame. Frederica franziu um pouco a testa. — Nick deve ter um anjo da guarda? Continuou. Sua voz me pareceu estranha ao dizer isso, mas nada que o pudesse identificar. — Dizem que a sorte é traiçoeira, comentou Poirot. — Talvez seja mesmo. Sem dúvida é inútil lutar contra ela. Agora seu tom já era apenas de cansaço. Após uma breve pausa, ela prosseguiu. — Devo-lhe desculpas, Monsieur Poirot, e a Nick também. Ontem à noite eu não estava acreditando nessa história, não imaginava que a situação fosse tão séria. — É mesmo, madame? — Crem que agora tudo deverá ser investigado com muito cuidado e imagino que todos os conhecidos mais próximos de Nick estejam sob suspeita. — Isso é ridículo, claro, mas acho que não poderia ser diferente. Estou certa, Monsieur Poirot? — É muito inteligente, madame. — O senhor me perguntou sobre Tevistock aquele outro dia, está lembrado? — Como o senhor cedo ou tarde acabará descobrindo de qualquer jeito, acho melhor que eu mesma lhe conte a verdade agora. — Eu não estava em Tevistock. — Não, madame? — Cheguei de carro com o senhor Lázaros por essas bandas no começo da semana passada. Não queríamos atrair nenhuma atenção desnecessária, então ficamos em um lugarzinho chamado Xilacombe. — Se eu não me engano, fica a pouco mais de dez quilômetros daqui, correto? — Sim, por aí. Seu tom continuava exausto e distante. — Permite-me uma indiscrição, madame? — Será que isso ainda existe hoje em dia? — Talvez não mesmo, madame. Enfim, há quanto tempo a senhora e o Monsieur Lázaro são amigos? — Eu o conheci seis meses atrás. — E gosta dele, madame? — Frederica deu de ombros. — Bom, ele é rico. — Uh-lá-lá! — exclamou Poirot. — Mas que coisa feia de se dizer! Ela pareceu achar um pouco de graça naquilo tudo. — Não é melhor eu mesma dizer isso antes que o senhor diga por mim? — Sim, isso é bem verdade. — Volto a dizer, madame, a senhora é muito inteligente. — Acho que o senhor vai acabar me dando um diploma. Brincou Frederica e então se levantou. — Não há mais nada que queira me dizer, madame? — Não, acho que não. Vou levar algumas flores para a Niki e ver como ela está. — Oh, isso é muito gentil da sua parte. Agradeço pela sinceridade, madame. Ela olhou com uma expressão intensa como se fosse dizer alguma coisa, mas mudou de ideia e se retirou lançando um leve sorriso enquanto eu lhe abria a porta. — Ela é inteligente, disse ele. — Sim, mas Hércules Poirot também é. — O que você quer dizer? — Que é muito conveniente ela me falar agora sobre o dinheiro do Monsierre Lázaro. — Devo dizer que achei isso desprezível. — Monsierre, você sempre tem a reação certa na orejada. — A indelicadeza do comentário não está em questão agora. — Afinal, se madame Rice tem um amigo fiel e rico o bastante para lhe dar tudo que ela precisa, obviamente não teria porquê assassinar sua melhor amiga por alguns meros trocados. — Hum, exclamei. — Precisamente. — Hum. — Por que você não a impediu de ir até a clínica? — Por que eu mostraria minhas cartas? — Não é Hércules Poirot quem vai impedir que Mademoiselle Nick receba seus amigos? — Que lhe dê essa restrição está sendo feita pelos médicos e enfermeiras. — Ah, aquelas enfermeiras petulantes. Sempre falando de normas, regulamentos e ordens médicas. Você não tem medo que ela possa conseguir entrar e se tem que insistir. — Ninguém entrará naquele quarto a não ser eu e você, meu caro Restens. — Aliás, acho melhor irmos logo até lá. De repente, a porta da sala se abriu e George Challenger entrou às pressas. Seu rosto bronzeado estava cheio de indignação. — Escute aqui, Monsier Poirot, disse ele. — O que significa tudo isso? Eu liguei para aquela maldita clínica de repouso para onde Nick foi. Perguntei como ela estava e a que horas poderia passar para vê-la, mas me disseram que o médico proibiu qualquer visita. Quero saber o que isso significa. Para ser franco, quero saber se isso foi obra sua ou se Nick realmente ficou abalada pelo choque. — Posso lhe garantir que não sou eu quem faz as regras das clínicas de repouso, Monsier? E nem ousaria, aliás. — Por que o senhor mesmo não liga para o médico? Como era o nome dele mesmo? — Ah, sim. Doutor Graham. — Já liguei. Ele disse que ela está tão bem quanto poderia se esperar. As coisas de sempre. Mas conheço todos esses truques, meu tio também é médico. Ele trabalha em Harley Street, é neurologista, é psicanalista, essas coisas. Sei como os médicos tentam afastar os amigos e conhecidos com essas conversinhas. Sei muito bem. Duvido que Nick não esteja apto a receber visitas. E acho que o senhor está por trás de tudo isso. Poirot abriu um sorriso muito gentil para o comandante. Aliás, sempre notei que Poirot tem um grande carinho por pessoas apaixonadas. — Por favor, entenda, Monamin, explicou. — Se uma pessoa puder entrar, não haverá como impedir que as outras queiram fazer o mesmo. Compreende? Tudo o que o senhor e eu queremos é a segurança da mademoiselle. Certo? — Pois então, é justamente por isso que ninguém poderá visitá-la. — Hum, entendi, disse Challenger. — Mas então... — Shhh! Não diga mais nada. Vamos nos esquecer dessa conversa. Prudência, sim. Extrema prudência é do que mais precisamos ter nesse momento. — Não se preocupe, não vou dizer nada. Concordou o marinheiro. — Ele se virou para a porta, mas parou antes de sair e disse. — Eu ainda posso mandar flores, não? Desde que não sejam crisântemos. Poirot sorriu. — Agora? Disse ele assim que o impetuoso marinheiro se retirou. — Enquanto o comandante Challenger, a madame e talvez até o monsieur Lazarus se encontram na floricultura mais próxima, eu e você podemos ir com mais tranquilidade até a clínica. — Para investigar as respostas daquelas três perguntas? — Perguntei. — Sim? — Vamos perguntar a ela, embora eu, na verdade, já saiba as respostas. — Como é? — exclamei. — Sim? — Mas quando você descobriu? — Enquanto tomava café, Rastis. Elas estavam bem debaixo do meu nariz. — Conte-me, então. — Não, vou deixar que a própria mademoiselle explique tudo a você. — Em seguida, como se estivesse tentando distrair a minha atenção, ele me entregou uma carta aberta. Era um relatório feito pelo especialista que Poirot havia chamado para examinar o quadro do velho Nicholas Buckley. O documento declarava oficialmente que a pintura valia no máximo 20 libras. — E isso já descarta uma hipótese? — Disse Poirot. — Não há. — Não há coelho nesse mato, disse lembrando-me da metáfora usada por Poirot em um caso antigo. — Uh, você lembra disso? — Não é mesmo? — Não há nenhum coelho nesse mato. — O quadro vale 20, e o Mons. Lázaros lhe ofereceu 50. — Que deslize para um jovem aparentemente tão astuto, não? — Mas, enfim, vamos começar nosso trabalho. — A clínica de repouso ficava no alto de uma colina com vista para a Bahia, onde um funcionário de branco nos recebeu. — Fomos deixados em uma salinha no andar de baixo, até que pouco depois uma enfermeira apareceu procurando por nós. — Um mero olhar para Poirot pareceu ser o bastante para esclarecer a situação. — Ela, claramente, havia recebido ordens do Dr. Graham, junto com uma breve descrição do pequenino detetive. Percebi que ela até conteve um sorriso. — A senhorita Buckley passou a noite muito bem, informou. — Venham comigo. — Encontramos Nick em um quarto aconchegante e ensolarado, deitado em uma cama de ferro estreita, com um ar de criança cansada. Ela estava com o rosto pálido, os olhos estranhamente vermelhos e uma aparência bastante apática e exausta. — Fico feliz que tenham vindo me ver, disse com uma voz monótona. Poirot a pegou pela mão. — Corrage, mademoiselle. Sempre resistirá a algo pelo que vale a pena viver. Ela apareceu se surpreender com essas palavras e olhou para Poirot. — Ah! exclamou ela. — Agora, poderia me dizer o que vem lhe preocupando tanto nos últimos dias, mademoiselle? Ou devo adivinhar? Aliás, gostaria de oferecer as minhas mais sinceras condolências. Ela ficou com o rosto todo vermelho. — Então o senhor já sabe. Enfim, acho que agora não há mais por que esconder. Agora que tudo acabou. — Agora que eu nunca mais voltarei a vê-lo. Ela perdeu a voz. — Corragem, mademoiselle? — Não tenho mais coragem alguma. Já gastei tudo o que tinha nessas últimas semanas, só esperando, esperando e ultimamente esperando já sem esperança alguma. — Fiquei sem reação. — Eu não estava entendendo uma palavra sequer. — Explique ao pobre Restin, mademoiselle, pediu Poirot. — Ele não sabe do que estamos falando. Os olhos tristes de Nick se voltaram para os meus. — Michael Satton, o piloto, disse ela. — Estávamos noivos e ele morreu. —抹